Fala rapaziada, beleza? Voltamos aqui com mais um vídeo dos Pro Players da NTZ Sim, voltei aqui de dentro da NTZ de novo pra mostrar pra vocês Mais um ataque da hora demais Feito pelos caras que entendem, né? Tô aqui com um brother pra mostrar pra vocês Mas calma aí que hoje a gente vai aprender muito aí Sobre mineiro e quem sabe um pouquinho de rogui também Então se liga só, hoje eu tô aqui com meu brother Celinho José Celinho Só que não É isso rapaziada, hoje o clima tá mais divertido aqui O negócio é o seguinte Trouxe um brother, o Celinho aqui pra mostrar pra vocês Como funciona um ataque que eles estavam treinando aqui Eu tô só bizoiando lá Falando, ó, esse ataque aí eu acho que vira, hein? Então ele vai mostrar pra gente aqui Meu brother Celinho aí, mano José Celinho Não, não é José Celinho Celinho, Celinho, mano Brincadeiras internas Aqui tem um mano aqui que tá dando risada pra caramba Aparece aqui, mano Aparece aqui, ó lá E aí a gente tá nas brincadeiras internas aqui Zoando um pouquinho Mas é o seguinte Hoje o assunto é sério O assunto é ataque de Pro Player Um ataque diferenciado Outro nível Nada igual do que a gente faz aqui no dia a dia Que vocês podem aprender aí Com os caras que manjam demais Então hoje você vai mostrar pra gente Um ataque que você fez Num cara conhecido também Pra gente tirar um barato Dar uma zoadinha Sempre tem uma zoadinha de leve Mas acho que a ideia é mostrar Como você pensa Ou como você pensou Pra entrar nesse tipo de ataque Pra galera de casa poder ver e falar Hum, então na hora que eu for entrar com esse ataque Eu penso mais ou menos assim Pra ver se vai fazer igual A ideia é copiar você É bem isso mesmo Na caruda Pode ser? Pode ser O cara é mó sério Vou dar mó medo O cara vai me dar um soco Qualquer hora Vai saber A ideia é dar uma ideia De como você analisa a entrada Tranquilo Aqui ó Eu usei um balão Pra ver se tem mina preta Porque eu ia usar um baby Pra funelar essa lateral Pra rainha não rodar Que eu quero quebrar o muro Na tua arqueira aqui Pra dar acesso ao CV Ao castelo E também Aliás tem uma falha aqui Que pega a inferno também Desse corredor aqui Dá pra pegar tudo ali né Isso Aí eu usei só um maguinho Fim lá aqui no acampamento Só pra garantir que a rainha roda É Rainha entra no corredor Pra entrar Pra não rodar né Isso Show Aí Vou dar o play aqui Bebê dragão é muito bom né Pra fazer esse afunilamento também né E o bebê dragão mitou Aqui não tinha nenhuma defesa Ele levou bastante coisa Deu pra levar tudo ali né Levou até o canhão Caramba Eu joguei um quebra-murotércio Pra ver se tem uma bombinha Já limpando ali com o mago né Pra não dar pra olhar Joguei três pra quebrar Que eu não tinha nenhuma defesa Mas acabou que sabia se a sola Lá tinha gente ali Pegou né O muro e já matou o castelo que saiu Ah tá Sim 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 É a fúria já ajuda também né Isso Pra adiantar Show Eu guardei o gelo Eu não joguei o veneno Porque ele não dá dano Eu guardei o veneno pra heroína Que ela dá um dano alto Aí ela não vai tirar muito a vida da minha rainha Dá pra ir com ela bem né Isso Aqui abriu ali Abriu certinho né No lugar que você queria passar Pra poder pegar tudo Acessar tudo ali O U né Eu joguei um certo Pra adiantar um pouquinho E o bebê dragão mitando ali Levando tudo ali Agora eu tenho dois balão aqui Pra levar a torre de bomba Porque eu vou spamar o mineiro aqui Ah tá Aí eu não queria jogar uma cura muito cedo aqui Aí eu já quebrei o ator de bomba Já evita essa utilização né Isso Quebrei a torre de bomba já Com balão Aí eu posso usar a cura mais pro meio Os criatinhos atrapalham muito Aqui em cima eu já tô Já tá com a barraca Eu já soltei a barraca ali Pra afinalar essa lateral Reizão Eu tenho o rei aqui pra levar o rei inimigo Pra não travar o mineiro Hum boa Aí o rei vai levar o rei inimigo Aí já vai tá afinalado aqui Pra jogar os mineiros tudo pro meio Pra vim daqui né Na diagonal né Isso E aí o mineiro Se você afinalar certinho Pra ele tá dentro De entrada no layout Não tem nem o que segurar Não tem como segurar né O bonde dos mago aqui Afinalando tudo Sim Dando aquela limpada Na pecona ali ajudando também E vem o Agora vem os rogs Isso Aqui é bom você entrar com os mineiros rápido Pra a rainha ficar viva E aí aqui eu usei o poder da rainha Sem perder ela Aí as defesas todas focaram no mineiro E aí a rainha acabou ficando viva Até o final do ataque Nossa Muito bom né É tudo o que você queria né Isso Aqui eu joguei a heroína Pra levar as defesas de dano no lateral Nas laterais E o mineiro continuar no meio do layout E finalizar as defesas Cara é muita coisa né Aí você vai controlando só Isso Controlando as curas né Aqui eu uso Levo umas limpezas Uma limpeza Tipo serve Mago Pra limpar Nessas laterais Isso Que fica pra trás É porque sempre sobra alguma coisinha Atrapalha o ataque Sim Pra não dar feio time Aí tem as tesas Nossa Mas como cai rápido né É o poder da rainha Tá muito forte Aí é só limpeza Maravilha Finalizou o layout Cara muito rápido né De que é esse layout aí Quem quer essa conta aí O Marinal foi ripado né O Marinal foi ripado Vapo Maldade Aí limpou aí GG né Sobrou ainda Guardião Rainha Heroína É louco Mineiro pra caramba GG no ataque né Maravilhoso Cara esse é um ataque Que dá pra galera tentar também Você acha que dá pra aprender Ah tranquilo Com o treino Só treinando Nesse ataque também A entrada é o mais importante É que é o essencial O afunilamento É o afunilamento Pros mineiros Pra ir manter dentro do layout Então o que eu usei É a barraca Ela é muito boa Pra limpar a lateral As laterais Entendeu E o alto lateral Você afunila com a rainha Que é essencialmente Você leva o CV Aí levou o CV E afunilou o alto lateral Pode spamar mineiro Pro meio que fecha Nossa é loucura É porque ele fica só Trabalhando ali no meio Não tem mais nada Que destrava as laterais Que loucura né E a rainha Com a entrada Você leva muita coisa ali De diminuir o dano Que vai sofrer né Os mineiros Caramba Tá forte demais 25 mineiros Loucura aí ó Vocês que gostam Dos ataques de mineiros Muita gente curte também Quer aprender Ou curte Não sabe ainda Acho que essa é a melhor dica Que a gente pode ter Com um cara que manja Bastante aqui Tá preparando os mineiros Pro qualificatório O que você acha Vai dar bom? É Nós estamos treinando tudo aí Tem que ter uma variedade Uma dúvida aí Que acho que surgiu aqui Na hora dos ataques Lá no mundial Uma qualificatória Vocês olham a vila E o layout Fala O layout aqui Acho que é melhor Pro Celinho Melhor pro Berna Ou cada um escolhe o seu Não Tipo a gente Cada um Vai analisando os layouts Cada um fala assim Ah esse aqui Tá melhor pra mim Aí ele fala a estratégia Aí todo mundo concorda E aí ele vai naquele Se concordar Vai que vai né Porque aí tem certeza Que é melhor pra ele Do que pro outro Sim Show maravilha É isso E aí Você acha que dá pra gente Belezcar aí no qualificatório Já pra ir direto Eu falei pro Berna E aí Berna Vamos muito na polona esse ano Eu falei não Vamos uma vez só Meteu o louco Já falou não É uma só Só uma Acho que dá pra garantir Antes dessa vez né Ah você tá focado Tá treinando pra caramba É eu tô de prova aí Os caras Cheguei lá pra conversar Com os caras É uma concorrida mano Porque eles tão treinando ali Não dá pra atrapalhar muito não Pra roubar eles aqui É uma treta Mas é bom né cara Tem que chegar lá Afiado que a gente viu Que o nível é muito alto né É uma coisa que a gente Pecou um pouco ano passado Que é os layout Mas agora esse ano A gente tá fazendo bastante layout Até o Bernardo Não fazia layout É verdade Você já falou Ele tá limitando os layout Tá mandando bem né Caramba É porque a gente viu Que o ano passado Os layouts estavam bem feitos Também estavam defendendo Bastante também E tava complicando É tem que ver Por isso que foi bom A gente até falou Pô foi no mundial Mas não ganhou Porque o brasileiro Eu gosto de ganhar né Claro Mas foi bom pra experiência Pra ver onde tava Precisando melhorar Já foi ótimo Vocês são os melhores do mundo né Pelo amor deus Então fica difícil Mas é show de bola Espero que a gente classifique lá Rapidão E poder garantir a vaga mundial Pra poder ir treinando Até o mundial né Quando chegar lá A gente tá lá Pra poder acompanhar a rapaziada Imitando nos layouts E nos ataques É isso mano Obrigado mesmo pelo seu tempo Valeu mesmo de verdade Tamo junto É isso mano Mais um pro que veio aí Mostrar pra vocês Como o ataque Como foi o ataque dele Maravilhoso Vou tentar Se eu não fazer direitinho Eu vou tomar um puxão de orelha Mas tá tranquilo É isso mano Mandar um abraço pra todo mundo aí Um salve pro Jex aí Com a anarquia É nóis É isso rapaziada Então é isso Tamo junto Fiquem aí ó Manda aqui nos comentários Quem você quer ver aí Quem é o próximo pro player Que você quer que eu converse Então é isso Tamo junto É nóis Falou Fui